Uma dica de brincadeira para as férias. As crianças adoram brincar de comércio, lojinha. E hoje não tem quase mais dinheiro. O que a gente usa é cartão. Então, com esses dois rolinhos aqui, vamos produzir uma maquininha e um cartão? Na verdade, é algo muito simples. Muito fácil a própria criança vai fazer. Você dobra o que vai ser a maquininha e depois você recorta ao meio. E aqui já você tem o mecanismo do cartão e da maquininha. Olha, repara que eu fiz as teclas do próprio papel do rolinho. E procurei algum recorte colorido para fazer o entra, o apaga e o cancela. E aí é muito bonitinho, porque a criança vai copiar o seu cartão, né? Ela vai fazer com a canetinha dela e tal. Pode ser do jeito que você quiser, mas o importante é depois usar isso para um pouquinho de conta matemática. O meu cartão aqui, eu dei o nome de Jim Jim Card. O meu banco chama Banco Grana. E assim vamos indo. E aí a loja também, a criança vai inventar o nome. E de novo aqui, a minha maquininha. E aí aquela pergunta, débito ou crédito? De inserir ou de aproximação? Daí nessa lojinha vai ter, então, os produtos com preço. Quando a criança fizer a sua compra, ela vai ter que somar os valores e colocar o valor certo da soma na maquininha. Então, eu comprei uma bola de 10 reais e mais uma caneta de 5 reais. Na hora de pagar a minha compra, veio no 1 aqui, 5 e entra 15 reais. Quando minhas filhas eram pequenas, acontecia, mãe, compra isso. Não tenho dinheiro. Ah, faz um cheque. No tempo do cheque. A criança, às vezes, acha que o dinheiro está ali naquele cartão. E é uma boa oportunidade para explicar para ela como é que acontece isso, né? Que o trabalho faz alguém depositar o dinheiro no banco e ali você vai ter como sacar o dinheiro ou como gastar em lojas. É um bom jeito de explicar isso, você não acha? Então, vamos lá. Se você achou legal, compartilhe, por favor. Dá o seu likezinho. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.